Eu sou apaixonada pela Gold, você já sabe, né? Olha o que acabou de chegar, já abri porque eu sou super curiosa. Vamos ver o que aqui veio? Vou mostrar pra vocês. Olha isso, minha gente. Cadê os apaixonados por skincare, hein? Cadê? Levanta a mãozinha, só você que ama produto de skincare, gente. Sou apaixonada por produto de skincare, né? Vocês estão ligados. E agora a Gold, e agora a Gold tem produto aí, ó, pro nosso dia de skincare. Agora o dia de skincare ficou muito mais fácil e bem mais bonito. Olha essa necessaire, que coisa mais linda, que dá pra você carregar pra tudo quanto é lugar. Agora chega assim na sua casa, ó, essa necessaire, e aqui já vem escrito de rosto e alma. Amo! Bora ver o que que veio dentro? Produtos tops, minha gente, que eles concentraram agora em uns frascos menores pra você levar pra onde você quiser. Ou seja, agora você não tem desculpa e esqueci meu skincare em casa, porque cabe na sua bolsa essa necessaire. Veio aqui o gel de limpeza, tá? Veio o esfoliante, né, facial. Você faz aquela boa esfoliação. Veio também o hidratante. O meu é pra pele mista, tá, minha gente? Porque eu tenho uma pele super oleosa. Então eu peguei pele mista e oleosa. Mas no site da Gold você pode ter pra pele seca também, caso a sua pele for seca, tá? E vem aí o lançamento deles, que é esse AZC, Cero Facial, que é um cero, que é uma vitamina aí pra deixar a sua pele aí mais hidratada. E essa linha, gente, tá incrível. Agora você não tem desculpa pra não fazer o seu skincare. Chama a amiga pra casa, final de semana, fazer um skincare aí com elas, com produtos maravilhosos. Lembrando que essa linha completa tem um link na minha bio, tá? E já com desconto, gente, sério. Pra você que ama cuidar da sua pele, vocês vão amar aí esse produto. Porque são linhas incríveis e específicas pra cada rosto. Ou seja, pele mista e pele oleosa. Entra no site, escolhe qual dos dois é mais adequado pra sua pele. Compra que vai chegar no conforto da sua casa, dentro dessa necessaire, que é a coisa mais linda. E sem contar que você pode levar pra tudo quanto é lugar, né, minha gente? Tá esperando o quê? Entra no site da minha bio e já corre pra garantir a sua linha de cuidados e skincare de rosto e alma. Eu amei, Godi, muito obrigada. Amei meus recebidos. E com certeza eu vou usar e trazer resultados aqui pra vocês. Então, aguardem. E aí Obrigado.